Oi gente, tudo bem com vocês? Espero muito que sim, me chamo Lara Souza, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Gente, começando mais um vídeo aqui, né, com um jeito bem diferente o vídeo de hoje. Pois bem pessoal, o que iremos fazer nesse vídeo? Gente, estamos indo, eu e minha família, viajar, né, vamos dizer assim. Pra onde? Nós vamos pra Baturité, pessoal, pra onde está a família da minha mãe, por parte de mãe, né. E sim, vamos pra lá, deixar minha avó e vamos aproveitar e passar o final de semana por lá. E eu quero mostrar tudo pra vocês, tá certo? Mas antes, se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa o teu like, se inscreve no canal, ative o sininho de notificações pra não perder nenhum conteúdo que eu postar por aqui. Compartilha o consumidor pra que eles possam fazer com o nosso canal crescer mais e mais. E também me segue lá no Instagram, que tá passando aqui na telinha pra vocês, tá bom? E o link também tá aqui na caixinha de informações, pra, se você quiser ir direto pro meu perfil e me seguir, vai tá aqui, tá bom? Na caixinha de informações e também tá passando aí na telinha pra vocês. E é isso, pessoal, quero mostrar tudo o que a gente tá fazendo por aqui, vou arrumar minha bolsa com vocês, tá certo? Vou arrumar aqui a casa pra deixar limpinha, né. Bom, no caso, hoje são quinta-feira. Amanhã já tem vídeo pronto no canal, inclusive já tá no canal, sexta-feira, né, vou jogar a vídeo pra vocês. Então já tá no canal, isso aqui vai estar depois desse vídeo que eu tô falando. Então se você não viu, corre pra ver também, tá muito legal, tá certo, pessoal? E é isso, pessoal, acompanhem aí agora o que eu tô fazendo por aqui, tá bom? Pois é, aí vamos pra Baturité, né, vamos de carro. E é isso, pessoal, tamo arrumando aqui tudo pra poder já ir amanhã, sexta-feira, né, e passar sexta, sábado e domingo. Aí domingo a gente volta pra casa, tá bom, pessoal? E estamos levando minha avó pra lá também, agora, pra família da minha mãe, tá bom, pessoal? E é isso. Inclusive, vai faltar aula também amanhã. É, por causa disso, né, mas só tem como ir amanhã mesmo, aí é o jeito, a gente ir, né? E é isso, depois eu me viro arrumando as tarefas que eu perdi e tudo, próxima semana. Mas é isso, acompanhem aí agora. E é isso, pessoal, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. E é isso, pessoal, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. E é isso, pessoal. E é isso, pessoal. E é isso, pessoal. Gente, como vocês viram aí, né, já varri a casa, já tirei as toalhas dali, já drobei. E, pessoal, meu irmão também passou um paninho aqui pra deixar limpo, né? E agora, pessoal, tô separando as coisas, né, pra poder levar. E vou arrumar minha cama também e eu vou mostrar aqui pra vocês, tá bom? Que eu tô separando o que eu tô separando pra levar. Só o que eu vou precisar no caso, né, e é isso. Gente, já escolhi as roupas que eu vou levar, tá bom, e deixa eu mostrar aqui pra vocês. Eu separei três roupinhas básicas mesmo, que eu me sinto confortável, pra poder levar, né, pra vestilar. E as roupas que eu vou levar são essas. É, essa blusinha aqui. Não sei se dá pra ver muito porque tá de noite, né, aí não clareia tanto assim por aqui. Mas, eu vou levar essa blusinha aqui, basiquinha mesmo. E esse short aqui. Eu achei frufruzinho aqui, ó, aqui em cima. Turinha alta. Eu achei ele super bonitinho e ele é muito confortável. Deixa eu tentar mudar aqui o ângulo. Sim, pessoal, aí eu vou levar ele. Tá? Que vai ser pazinho com... Essa blusa aqui que eu falei pra vocês, ó. A outra roupa é essa daqui. Essa blusinha básica mesmo. Nudezinho. E... Esse short saia. Aqui. O cachê é super bonitinho, aí já é outro pá, né, de roupa. E a outra que eu vou levar é esse aqui. Esse conjuntinho, no caso. Shortinho lilás, com cintura alta também. E esse cobretezinho que acaba sendo uma blusa, né, que ele nem vira cobrete de verdade. Achei frufruzinho também aqui, ó. Aí ele fica que nem um macacãozinho, pessoal. É um conjuntinho, né? Mas fica bem vestidinho e fica bem confortável também. E de roupa é isso, pessoal. E vou botar minhas roupas íntimas também, né? E é só isso. Toalha, lençol eu nem vou levar. Como eu falei, toalha, lençol eu nem vou levar, né? Porque eu acho que não vai precisar. Eu acho que lá eles dão, né? Eles vão dar. E é isso, pessoal. Agora eu vou separar aqui as minhas roupas íntimas. E vou separar também o que eu vou colocar na necessaire, né? E é isso. E é isso. E é isso. E é isso. Gente, a mochila que eu vou levar é essa bolsa aqui, tá bom? De rodinha. Ela tem esse cabinho, essas alças, né? Pra segurar. Aí tem essas bolsinhas aqui. Como eu tava dizendo, tem essas quatro bolsinhas aí. E ela é bem espaçosa e também não toma tanto espaço, né? E é isso, pessoal. Vou levar ela, tá bom? Gente, eu já separei a maioria das coisas que eu vou levar. E, bom, aqui são as roupas que eu mostrei pra vocês, né? Aqui temos dois livros que eu vou levar. Esse aqui e esse daqui. É só pra distrair mesmo. É só pra distrair mesmo, só pra passar o tempo. E essa necessairezinha que eu vou levar, tá bom? E essas são as coisinhas que vão dentro da necessaire. Salma desodorante, um creme de cabelo, um óleo de cabelo, meu perfume, meu pente, escova de dente e sabonete. E o resto eu pego depois, tá? Que são só a maioria das coisas que eu já vou botar dentro da bolsa. E essa é a chinelinha básica. Essa é a chinela que eu vou e ainda vou separar a sandália também. A roupa também que eu vou usar. E é isso, pessoal. Vou botar já dentro da bolsa. A roupa também que eu vou botar dentro da bolsa. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Gente, minha bolsa já tá pronta, já separei minha roupa, a chinela que eu vou e é isso. Amanhã eu gravo mais pra vocês. Por hoje foi isso pessoal, boa noite a todos e até amanhã. Tchau. Minha bolsa já tá aqui, o meu livro eu botei pra fora porque eu tava lendo, né? Mas eu já vou botar lendo a bolsa de novo. Então, isso daqui é a roupa que eu vou, essa blusinha e essa saia e essa sandalinha aqui. Essa calça que eu vou vestir por debaixo da saia e essa é minha roupa. Gente, já tô pronta, agora eu vou só merendar e vou esperar o pessoal começar a sair, né? Pra fazer gravatura pra vocês, tá bom? Gente, estamos por aqui. Já são 12h22 e a gente já tá descendo as coisas pro carro. Minha bolsa ainda tá aqui no caso, vou levar já já. E quem tá por aqui, comigo. Dá oi pessoal. Oi. É, a gente já comeu também, tá pessoal? O Manuel comeu o que, Manuel? Leite. Ele tomou leite e o sanduíche que a mamãe fez pra ele, né? E é isso pessoal, vou colocar mais tantos pra vocês. Então, acompanhem, tá bom? E a gente já tá descendo as coisas aqui e quando aparecer mais coisas eu gravo pra vocês, tá certo? Tchau. 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 É isso, pessoal, a gente já desceu, já trouxe minha bolsa pra cá, agora a gente tá aqui, o carro tá ali, tá bom, esse aqui, e é isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Essa hora aí a gente estava fazendo lanchinho porque já estávamos viajando de 1 a 1. E deu fome. Tchau. 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 Tchau.